Sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta a Europa Universalis 4, aqui jogando com o Navarra, mas por exemplo vocês comigo, galera nesse episódio que a gente vai fazer bastante coisa, mas antes de falar dessas coisas, desce aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho por dentro de todo o conteúdo que eu trago, no link da descrição aqui do vídeo, na descrição do vídeo tem um link pro meu canal de programação, acompanha meu canal de programação lá se você tem interesse em programação, e agora pra você que quer se tornar um profissional de verdade, fazer isso na sua carreira, dá uma olhada nesse site aqui que é onde eu disponibilizo a minha turma fechada para aprender programação, tá certo, galera? Meu Deus! Ai, morri, meu Deus! Tá, vamos lá galera, algumas coisas aqui pra gente fazer, né? Na verdade várias coisas Primeiro, eu preciso fazer tratados de paz, tá? Preciso fazer vários tratados de paz aqui E eu tenho poucos carinhas, então deixa eu chamar todo mundo aqui de volta, porque vou precisar deles E o primeiro tratado de paz que a gente vai fazer vai ser contra Nokai aqui E vai ser esse tratado de paz aí, vai ser um monte de coisa e tal, já testei as possibilidades e vai ser isso aqui por enquanto mesmo Estou no meu máximo aqui de pontos diplomáticos Ah, antes galera, eu quero construir alguns fortes, senão eu vou me esquecer de novo, tá? Eu quero... Pode ser um forte aqui Um forte aqui Aqui não precisa Adoraria uns aqui em cima e não dá Eu preciso de alguns fortes aqui, tá? E o melhor lugar realmente aqui Aqui até poderia ser Mas o melhor lugar pra se ter forte é aqui Então vamos colocar esse cara aqui em nível 10, ele vai habilitar um negócio pra mim Vai dar bom Um aqui Dois, três Ah! Quero mais um! Não! Pronto, agora sim a gente bota um forte aqui Tá um forte sendo construído Legal Então gastei uma grana com fortes Vamos gastar mais uma grana com fortes desse lado aqui, galera Vamos lá Deixa eu evoluir esses fortes que eu tenho Adoraria A gente não consegue Ah, porque você já tá construindo alguma coisa aqui, né? E aí? Tá Construir você Aqui em Gênua Aparentemente tá construindo alguma coisa Você não tá Então Evolui você Eu não vou me lembrar mais nunca de voltar aqui, mas tudo bem Vê aqui Você tá com o forte correto Você tá com o forte correto Você tá com o forte errado Evolui isso aqui Forte correto Precisa de mais alguns fortes aqui Vamos lá Ahm Um forte em Paris Definitivamente nós vamos precisar Esse forte aqui O cara entra aqui e ele consegue sair Acho que não Tenho a impressão que não Por garantia a gente vai botar um forte O tutu aqui Protegido Ahm Essa região aqui Tem uma região que passa direto Não tem? Tem Tem sim Com o de Paris Esse lugar Esse lugar ficou protegido Então o único lugar que dá pra entrar e sair Esse aqui Agora Aqui já não daria mais Tá Não acho que ficou protegido agora Galera Deixa eu só olhar os níveis desses fortes aqui Ahm Aqui vamos colocar nível 6 também Já que a IA não está fazendo isso Nós faremos pra ela Vamos botar o nosso Forte aqui da nossa capital nível 6 Esse forte aqui nível 6 também Os únicos dois fortes que eu tenho Praticamente né Outros fortes foi o que eu fui herdando aí Nunca deletei Então Essas paradas estão colocadas Você nível 4 Adoraria que você fosse nível 6 Hum Esse lugar aqui também adoraria que fosse nível 6 Por enquanto eu não consigo Tá por Crimeia né Ok A gente já vai Demitir os crimeirianos Tá É isso A gente vai vendo o restante aí galera Vamos Tratar de paz aqui primeiro A gente vai lidar com isso aqui Né Isso aqui vai ter Eu vou ter um problema aqui com Over extension e tudo mais Única província que eu quero fazer Core é essa Que não dá Que porcaria Então eu não vou ficar com isso aí não Provavelmente eu não vou ficar com isso aqui não Isso Quero ajuda daqueles caras Do 10 de prestígio 10 de prestígio me parece melhor Vou aproveitar esses 10 de prestígio E diminuir aqui por exemplo Você Deplaquei de ruler 10 de prestígio Tá ótimo 1 de estabilidade é bom Vale a pena subir pra 3 de estabilidade talvez 3 valha Pronto Ótimo Vamos fazer isso 1 de arma profissionaliza 15% de arma moral Me parece interessante Ok Ok O exército acabou de ficar mais forte Aqui também eu vou querer essas coisas Eu já tinha feito Muito bom Nível 6 Nível 6 Nível 6 Nível 6 Construindo um nível 6 aqui maravilhoso Tá Tudo maravilhosão aqui né E por último Não menos importante Crimeia Crimeia vai ser isso aqui Provavelmente vai me dar uma bela Over extension Quase no limite Tá Aí tem toda essa região aqui agora Vamos esperar os Carinhas voltarem Vamos lá Primeiramente Jolov Você me dá tudo isso aqui Mais grana Tá ótimo Tchau E pra cima de Send over extension O que não é interessante E agora você Também que eu já tinha pego aqui né Até dá pra pegar mais províncias Não sei se vale muito a pena Ó Não estamos fazendo nada Já vamos pegar né Como é que tá isso aqui Complicado né A galera vai me odiar Bastante aqui A gente pegar isso aqui Pega grana Será Tá Não acho que vale a pena Pegar grana não Aqui porque daí Atravessa de um lado Pro outro Que tá ótimo Ok ok E de cá Né Eu preciso desse lugar aqui Eu tinha feito algumas Brincadeiras aqui Mas se eu fizer Eu vou me dar muito mal Tá Vou me dar muito mal Então Eu vou tomar um certo cuidado Aqui Deixa eu ver Não preciso tomar cuidado Ainda Deixa eu só Transformar essas coisas aqui Em core de fato Porque esses lugares aqui Eu vou corar Deixa eu fazer isso aqui Rapidinho Vamos lá galera Fiz core em tudo lá Eu tenho que pegar Essas duas províncias aqui Que são as províncias Que mais me interessam Né Dessa guerra inteira aqui Vou pegar elas Peguei elas Paguei alguns pontos por elas Bem caras Mas tudo bem Transformar aqui em core Right away Tá Você inclusive Pode pegar aqui E trazer esses caras Pra cá Todos juntos lá Tá tranquilo E agora De Brunei Vou esperar aqui Um pouquinho de tempo Que eu preciso terminar Essa guerra aqui Ok De Brunei Tá Eu vou pegar só essas coisas E grana E torcer pra minha Não tá tão ruim Tá ruim Tá Mas não tá tão ruim Eu tenho que manter Os otomanos longe Da minha Da minha expansão agressiva Vamos deixar a Brunei Ainda viver Ok Core nessas coisas aqui Se eu tô fazendo core Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui E está ótimo Qual que é o problema? Tenho 200 de overextension Então agora Vamos começar a entregar Toda essa parada aqui Para a muskabin Eu tinha uma Um plano aqui galera Grand province Vamos lá Tem débitos? Vamos pagar Grand province Grand province Tudo isso aqui É de muskabin Se der pra entregar pra ele Eu vou entregar Não pega mais Isso não é bom Porque eu ainda fiquei Com bastante overextension Os lugares aqui Que eu poderia pegar Não faz nem sentido Ficar com eles pra mim Então Sarai eu consigo fazer core Mas aqui eu não consigo Esse lugar aqui Até fazia sentido Sarai não Sarai eu não quero Ter que chamar em core Não Deveria ter feito A conta De direito Mas tudo bem Só ver uma coisa Tá Então Muskabin Não aceita Pegar mais nada Certo Ele conseguiria pegar Algumas dessas Sarai Definitivamente não Nem nogai Nogai por muito pouco Então pega Pega essa aqui Que eventualmente Vai ser Não era essa Mas tudo bem Definitivamente não era essa Essa era que eu queria ficar Mas agora já foi Ok Isso aí pelo menos Me ajuda a reduzir A minha Estou acima 187% Ah Me dei mal Me dei mal Vou lidar aqui Com problemas de De Expansão agressiva Definitivamente Infelizmente eu não passo Pra esse lado Que também já é um problema Meus soldados Ficaram parados Aqui né E aí Dá acesso militar Com certeza não Vamos lá galera É o seguinte Eu quero desabilitar Isso aqui né Vamos adicionar aqui O de 100 Governo incapacite Eu precisar desse cara aqui A gente tem essa capacidade De governo aqui Tá Deixa eu até ver Como que a gente tá Estamos Não tão bem Preciso de mais 100 Consigo adicionar mais 100 Consigo Quanto que eu tô aqui 76 É Falta o seu né Dá pra adicionar Ok Adicionei E agora meu governo incapacite Ele foi para 200 Ok 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 O que que eu fiz isso galera Eu preciso transformar Essa região aqui de Lisboa Em core Transformar ela toda em core Perfeito E vamos evoluir Esse trade post aqui E vamos construir Esse cara aqui Tá O cara que é importante Pra gente Eu não tenho grana Pra continuar evoluindo Tá ok A gente faz isso Isso aqui já vai me dar Um belo Trade post ali E E é isso Tá Vou ter problemas Que é o seguinte né A gente vai ter rebelião Por todos os lados agora Essa é a grande verdade Essa é a grande verdade Mas enfim Iris ou Ariris É o preço de Gobi Gohom né É o preço de Gobi Gohom Vou pegar toda essa galera aqui E continuar aqui com Spy Network Spy Network Em você Importante Eu provavelmente Deveria declarar Algumas guerras aqui Só pra resetar tratado De paz Pra ser muito sincero O momento agora é de De transformar Ah Vamos Convertar essa galera aqui Vocês estão sendo feito core né Então tá tranquilo Esse exército aqui Ficou muito bom E agora por exemplo Nós podemos declarar Guerra em Málaga Por exemplo Podemos declarar Guerra em Patani E meu objetivo É chegar Nesses Nesses Pontos aqui galera Tá Esses projects Aqui Isso aqui vai ser maravilhoso Pegar essas coisas Esse cara aqui por exemplo Dá impacto de expansão agressiva E tal E tem um Acho que é você Não É você Então E tem esse cara aqui Que dá Diplomatic Relations Então Tudo isso aqui A gente quer Tá Tem mais outro aqui Mas não lembro qual Então Vou ficar olhando aí Essa galera aqui Que alguém tem que ir lá Fazer alguma coisa Deixa eu trazer essa galera Pra cá Isso aqui tudo Eu já fiz core né Já Já fiz core sim Esse exército aqui Não necessariamente Precisa ficar ali A gente vai Ter problemas sim Com Com Rest Em Kazani Inclusive A gente já tá tendo Vamos fazer Earth Treatment Nesses caras Não sei se vale Exatamente a pena Mas é um jeito De lidar com eles Tiro dos Subjects Deixa eu ver Só o meu Ok Líder Militar Acabou de me deixar E aí Vem aqui do outro lado Vamos pegar esses caras Ok Isso aqui é montanha né Provavelmente Vamos lá não Vamos pegar aquele cara Ali antes que ele fuja Rebell Sintment Ok Isso aqui acontece Porque a gente tá Acima da De 200 De 100 De 100 De overextension Daí Esse Rebell Sintment Ele aparece É uma porcaria Eles What it is Rest Reflit Dessemente Essa galera Que a gente não consegue Travessar pra cá Sem Barcos Lá em barcos Eu tinha barcos Por aqui né Na real Meus navios Estão exatamente aqui Ok Eu poderia Utilizar você É Dois regimentos Whatever Tem que tomar cuidado Só pra não Dar spawn Em problemas Ali Ok Quase tudo amarelinho Ali também Tranquilo Vou dar uma segurada Agora pra Pra rebeliões Realmente não Não mexer As paciências Aqui galera Eu quero construir Spawner Nível tecnológica Essa é a grande Verdade Preciso muito Meu próximo Nível tecnológico Vamos lá A galera Ainda tá construindo Ok Deixa Eu vir aqui Em Lisboa E começar Esse project Comerjo Dos manelux Ok Conversões Converte Mais Que tá pouco E isso aqui Nós queremos Essa reputação Não precisa Construction E national tax É interessante Não obrigatório Tá vai Eu deveria ter deixado Ela habilitada Pra construir O negócio Mas já foi Tá Acho que Isso foi Core Ajuda muito Velho A gente vai ter Muito problema Teremos Muitos Problemas Aqui Muscovy Como é Que você tá Mal Das pernas Muscovy Você não Era tão Grande Assim Muscovy Realmente Ele não Pega Nada Aqui Tô quase Fazendo Core Nessa Região Aqui Mesmo E boa Tá Eu fazendo Core É quem Lido Com isso É Vale Esperar Galera Não tem O que Fazer Aparentemente Tentando Uma briga Aqui De Chu Com Alguém Grana Pelo National Arrest Pode Ser Grana Por National Arrest Me Parece Muito Bom Inclusive Conversões Vamos Convertendo Mais Sentimentos Rebeldes Lá vai Bordoada Cas E Problemas Faça Isso 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 E volte Pra cá Acho Que Tá Ok Pontos Diplomáticos Por Que Não Só Porque Eu Preciso De Pontos Diplomáticos Então Que Tal Perder Pontos Diplomáticos Faz Muito Sentido Como É Que Tá Isso Aqui Nove Anos Tal Aqui Habsburg Habsburg Aqui Era Esperado Né Tá 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 Vale Faça Isso Aí Tá Ótimo Eu vou Dar Uma Segurada Aqui Só Pra A gente Organizar Vou Dar Uma Segurada Aqui Só Pra A gente Organizar Agora Aqui É Um Problema Que É O Pior Problema Do Universo Quanto Pontos Administrativos Me parece Uma Boa Ideia Vamos Pegar Essa Ideia Aqui Também Vou Querer Conversão Continua Convertendo Converse Aí Ok Rebeldes Rebeldes Primeiros Rebeldes Cuidados Com Sucesso Vem Pra Cá Agora Ok Ok Grana Não Ainda Tá Não Tem O 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 Monte Rebelde Aparentemente Nessa Região Vem Pra Cá Passa Isso Isso Ok Com Estabilidade A gente Clica Nessas Paradas Aí Por Enquanto É Isso Ok 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 Consolidate Clar-E Acá Será que Aqui Não vai Surgir Rebeldes Nessas Ilhas Grande questão de questão aqui seria isso agora 21 com 37 que dá 58 regimentos né mais ou menos quantos regimentos comporta essa região tem sete tranquilo então eu preciso de mais navios na real tem 50 aqui ficou algum navio 53 falta mais 5 né é isso aí rapidinho que vai dar certo e mais revoltas aqui e voltas aqui e revoltas aqui e dessa galera aí pega aqui e vocês vão para cá para a gente pegar daqui e volta ali e revolta agora essa aqui vai me dar trabalho vocês por favor cuidem daquilo ali para mim né espero que vocês consiga fumar e é isso é isso e de boa e aí e aí e aí e aí e aí e vamos lá pegar essa galera mais rebeldes agora nessa região e nessa região, ok ahn vai pra lá e volte pra cá oh França? Não? Alguém? damnit separatistas portugueses aí é penais, pô, e é 65k, né? é gente pra caramba tá, eu vou ter que lidar com aqueles caras ali, não tem o que fazer então, já que eu vou ter que lidar com aqueles caras ali você navio, venha ahhh, revoltas eternas pega aqui vem pra cá vocês vêm pra cá ok isso tá, 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 tá galera chegou aqui, pega aqui mais revolta, galera é, revolta universalis, né? por quê? porque o Aka foi greedy Black News por quê não? ok pra cá eu vou deixar eu acho que não vai dar eu vou deixar esses caras ali em cima Deus do céu Deus do céu Realmente não deu Cuida aqui Vem aqui e volta pra cá Luta aqui Vem aqui e volta E é isso Ok, essa galera aqui Tá tomando tudo aqui, né? A vida Tô trabalhando a fazer core Delicinha, né? Nada como perder manpower Com rebeldes Uma delícia Finalmente Essa tecla aqui a gente consegue pegar Isso é maravilhoso Agora mais do que nunca Eu quero focar em pontos diplomáticos Não poderia ser você Tem um cara do Improvelations? Tem Tem um cara do Improvelations Mas ele não tá correto Deixa eu escutar esses caras aqui Vamos resetar eles Preciso de um cara De um Improvelations Nível mais alto que tem Tô com o cara do National Rest Ahn Enquanto é isso, galera Lidar com aquilo ali França Cadê você? Quando a gente precisa Ok, a gente já vai ver Uh, essa aqui foi ruim Isso aqui tá tranquilo, né? Você mata aqui Você mata aqui Galera tá de boa Esses caras tão parados aqui Vai saber porquê Volta pra cá, por favor Faz isso e volta Faz isso e volta pra cá Talvez Faz isso e volta pra cá Ok Você vem pra cá Ok Todo mundo posicionado Bonitão lá, né? Minha Over Extension Ela tá Tá sumindo, galera Tá Vai sumir em breve, mas Ficar acima de 100 de Over Extension É isso Fui bem grid aqui Sabia das consequências Mesmo assim Fiz Então Tem que pagar, né? Fiz, tem que pagar Cadê meus barquinhos ali? Minha vontade Eu deveria ter feito Ahn Quero fazer alguma coisa em tudo Sinceramente eu não sei Essa região realmente Eu gostaria de entregar pra máscara Não tem porquê Eu ficar com ela Não tem Me atrapalharia Mas como eu vi Cadê você? Será que eu já consigo Entregar uma coisa pra você? Por exemplo aqui Consigo, cara Que bom Toma Sarai Ok Grande Provence Nogai Aqui não dá Ainda não Ok Talvez aqui Aqui dá E aqui dá Então toma essa primeiro E aqui Ops Vamos lá Muscovy Grande Provence Aqui Não dá ainda Vou esperar Muscovy Muscovy vai ter Alguns problemas ainda Com as conversões Mas Devagar ele vai Conseguindo Isso aqui já reduziu Bem minha Workstation Imagino eu De 47 Ok E daqui a pouco Eu vou terminar Mais um monte De core E daí fica Bem mais tranquilo De lidar Isso Trade power Em qualquer lugar Whatever Ok Ok Maravilhoso Grana Perfeito Entra aí E você Venha pra cá Porque Os caras São inúteis Um de inflação Por que não? Opinião Da Escocia Não Me interessa Rebeliões É complicado Rebeliões É complicado Lá em fabricado Ok Ah Essa Onde você tá indo? Essa aí Muscovy consegue lidar Então Não vou meter a mão Não Ah Essa aí Muscovy consegue lidar Eu quero ver a outra Ah Delícia Essa aqui É pior De lidar Vamos lidar Com ela Primeiro Depois a gente Volta pra cá Pra lidar Com essa aqui Vou lidar Com essa aqui Fizer um pra cá E você Aqui ó Agora sim Pelo menos Nenhuma foi Em lugares Assim Terríveis Não Foram lugares Ruins Mas não Assim Terríveis Não Não Amai Aqui ó Innovativeness Ok que me atrapalha a fazer cor é uma porcaria tem mais 65 carros de regimentos pra gente lidar aqui em cima com isso é uma porcaria deixa eu subir um exército, ok vamos subir pra cá navio entra aqui também conversões a gente converte a gente clica ah, rebel sentimento, não deveria ter clicado tudo bem, aquilo ali vai ficar dando aquilo lá o tempo inteiro o que eu fiz de passagem calma você venha pra cá eu vou ver esse cara mais granite, ok deveria ter olhado onde era vai ter esse exército todos juntos aqui meu Deus do céu velho não aqui não cara saco pelo menos minha minha overextension já era minha overextension tá controlada agora suécia acabou de arrumar um jeito de declarar guerra em mim libertar tudo isso aqui maravilhoso vamos pra cá por favor brinca aqui mesmo pra cá eu vou trocar esses caras aqui trocamos deixo essa galera aqui pra garbi ok ainda tem essa galera lá do outro lado pra gente lidar um saco tudo bem né escolhas levam em consequências minha consequência foi exatamente ter que lidar com isso aqui dessa forma ok galera né lidado com sucesso a gente tá fazendo o que a gente deveria fazer daqui a pouco é hora de declarar guerra nos autoderps em 79 nossa guerra nos autoderps é em abril de 81 na real tem até um tempo entre as coisas aqui deixa eu olhar um negócio deveria estar aqui que daí você não estaria sofrendo overextension sofrendo atrito mas quer ver vamos lá rent provas paga os débitos deles aí não dá ainda não dá eu fico pensando se ainda se vale a pena a gente transformar isso aqui em core de uma vez por todas e esquece muskab se realmente vale a pena passar pra muskab e daí a gente vai lidando com isso aqui quanto que ele vai terminar esses cores mais ou menos na mesma época né quanto 24 de 80 né vou passar pra eles ainda acho que vale a pena e ali muskab consegue lidar né ele já tá indo lá lidar ok mas eu vi qual que é o seu manpower nesse momento qual dos melhores ou melhor dos piores ok o artesco de uma vez por todas como é que tá essa região tranquilona né vem pra cá o deus venham pra cá com o líder aí que tá sobrando vem pra cá coloca todo mundo aqui boa a gente tem um belo exército aqui embaixo já 80k de regimentos lá embaixo é interessante velho tá né muito legal maravilhoso muito legal mesmo tá bom mas chega né realmente chega realmente chega realmente chega sem manpower também da conta que eu tenho que eu vamos lá revolta onde os bizantinos a gente já lida com isso aí o que não foi nada então tá de boa isso aqui a gente retomar nesse lugar tá tranquilo então ok todos vocês por favor venham a caça né posicionar essa galera aqui nos bizantinos preciso aumentar os bizantinos aqui inclusive né são bem pequenos talvez a gente trabalhe exatamente nessa parte agora posso pegar mais uma ideia vamos pegar isso aqui vai me dar uma bela grana né e realmente deu e cancelo isso aqui eu gostaria de pegar o cara do improve relations os mais correto não isso é errado pô tá zoando o jogo vamos construir mais um great project vamos tomar grana uma bela grana de passagem mas vai me dar bastante dinheiro então olha a pena metade pra lá e metade pra cá vem buscar essa galera aqui de volta né lidar com os outros tudo isso aqui já foi Lisboa vamos continuar com o great project aqui não deu pra terminar daqui a pouco a gente termina poderia colocar um pouco de menos power neles tô quase no limite tô quase no limite vou gastar um pouco de menos power aqui como é que tá minha força naval quase nela quase no limite naval 35 você tem quanto aqui 73 mais 50 coisa vai ter que bater vai ter que bater nos outros derps mais uma vez antes de qualquer coisa vem pra cá perfeito aí daí eu vou posicionar esses caras pra conseguir brigar com os derps perfeito 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 e o melhor é que agora eu tenho imperialismo imperialismo isso é muito bom passar o carro nos derps passar o carro nos derps vem cá navio vem pra cá vamos pegar essa galera aqui eu poderia usar esses caras mesmo descer dali mas por enquanto tranquilo vamos continuar convertendo não tem por que não algum click que eu quero fazer não tem adoraria fazer de verdade era entregar mais coisas pra muskabee grand province muskabee thank you como essa aqui essa aqui eu vou ficar com ela vou segurar ela ops acho que eu preciso dela ué vamos lá muskabee grand province aqui não dá ele não ele não pega mais nada tá bom ok entendido mas que eu continuo lidando com isso aí não perde isso aí do cat isso aí caosbelly ok oh crap perdi o caosbelly contra a nogai né deveria ter feito isso aqui ah mas agora tem imperialismo então posso entregar qualquer coisa tech essa tech vai ser muito boa vamos pegar ela e pronto realmente agora galera é hora de expandir de forma muito agressiva tá inclusive levando isso em consideração eu duraria fazer uma parada aqui a gente tá com 70 eu preciso ter 60 pelo menos né daria pra fazer 6 land não ainda eu preciso disso aqui ó tá só que isso aqui me custa 10 de máximo absolutismo no momento eu não tenho acesso aos 10 eu tenho acesso aos 10 de absolutismo eu teria que abrir mão de mais alguma coisa talvez você mesmo custa 5 você custa 5 é não sei preciso pensar um pouco mais galera o que eu vou fazer eu vou encerrar esse episódio galera a gente continua no próximo tá bom mais pra ter vocês comigo um abraço até mais tchau tchau